Querem merecer, na paz do que tem, e todos querem merecer. A paz do que tem, e todos querem merecer. A paz do que tem, e todos querem merecer. Deixemos este livro, Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas, um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados. Forremos-nos a tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página imaginamos-la sempre profundamente emocionante e trágica. Na serrâmula vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No mar, no alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se mostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, Abraçados aos filhos pequeninos. Amém. 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 E eu balancei, vou balancear, eu apresento a verdade do meu mestre, só porque não souberam se humilhar. Eu apresento a verdade do meu mestre, só porque não souberam se humilhar. E eu balancei, eu balancei, eu balancei, vou balancear. E eu balancei, eu balancei, eu balancei, vou balancear. Essa balança é divina que está, não tem amor e venha se humilhar. Essa balança é divina que está, não tem amor e venha se humilhar. E eu balancei, eu balancei, eu balancei, vou balancear. E eu balancei, eu balancei, eu balancei, vou balancear. Eu sempre peço aos meus irmãos pra não correr Você correndo está fora do poder Eu sempre peço aos meus irmãos pra não correr Você correndo está fora do poder E eu balance, e eu balance, e eu balance vou balancear E eu balance, e eu balance, e eu balance vou balancear Essa verdade do meu mestre é tão pura E ele mesmo é quem vem apresentar Essa verdade do meu mestre é tão pura E ele mesmo é quem vem apresentar Quantos meses você fez isso aí, padrinho? Quantos meses demorou pra fazer a casa do senhor e as outras casas? É, essa daqui foi a mais ligeira que estou mandando As outras saíram logo antes dessa Entramos pra cá Fomos lá no Inca E nós viemos primeiramente aí com o seu Antônio Agora para aí que eu quero ver que ele não recebeu Aí o seu Antônio mandou que eu entrasse, né? Mas na hora de entrar eu fiz meio e eu digo Não vou entrar sem falar com o Inca Aí mandei que o Valfredo fosse Lá mais o Mirim Sim Eles foram falar com o Dr. Ivão O Dr. Ivão mandou que eu podia entrar Entramos dentro de pouco e de um De um mês eu abri nove estradas Entrei em maio e em junho eu fui lá Abrei nove estradas Mas já tudo já na consequência de fica bem fica mesmo Aí encostei, encostei e com um ano estava tudo feito aqui, né? Então tá isso aí tudinho Essas casas todinhas que vocês estão vendo aí Tudo já foram feitas aqui dentro de um ano Pouco custaram doze meses Um ano mesmo? Fora os que tem aí por fora